Não fecha essa porta E aí? Trazendo mais um episódio Desse jogo perturbador Chamado Histórias Curtas de Terror Daqui do Roblox Sai, sai, sai Atrapalhando a minha gravação, rapaz Bom galera, tô trazendo aqui o segundo episódio Como eu falei pra vocês, se você não assistiu, cara O primeiro episódio, rapaz Assiste, clica nesse cardzinho que tá aparecendo aí no cantinho Acho que desse lado aqui, ó Bem aqui na direção da cara de Natália, ó Desse ladinho aqui, e aí vocês vão lá E aperta e assiste, cara Porque foi muito engraçado, muito assustador Então assiste e depois você volta aqui Que esse aqui é o segundo episódio, tá Não é a mesma história, são outras histórias Mas se você quiser, você pode assistir isso aqui E depois você volta pro outro E bom, hoje eu tenho uma participação Inédita aqui de um ser sobrenatural Que veio de outra dimensão Do Roblox, para participar do meu vídeo Esse ser maligno aqui, ó Chamado Anão Bombado E aí, Tio Olhos, como é que vocês estão? Bom? Olha esse personagem, cara Você só encontra aqui, cara Olha esse aqui Meu Deus do céu, velho Que lindo Tá lindo no final? Ó o Budinho, ó o Budinho Ó o Budinho Essa história aqui, casa de bonecas A gente pode jogar com quatro jogadores Só que a gente não encontrou outras pessoas Então a gente vai jogar eu e ele, tá ligado? Lá ele, esse negócio aqui dentro Lá ele, eu vou Lá ele, eu tô com essa criatura aqui dentro Sai fora Sai fora, meu irmão Essa criatura aí Sai fora Vamos lá Vamos lá Robi a casa de um design rico e manequim Eles não foram vistos na casa por um longo tempo É uma boa chance Ai meu Deus do céu Nunca Robi a casa de um design gráfico Você pode se dar mal, cara Vocês podem estar vendo aí Esse manequim que parece, Natália Que isso? Vamos começar Eita Procure na casa e Robi 30 mil reais Você tá ouvindo, né? 30 mil reais Você é tão pequenininho Que dá pra você entrar Por uma entradinha dessa de porta Aí, meu Ih, tá cheio de manequim, cara Tá cheio de manequim Misericórdia Vou te falar Depois de cenas Vamos lá na funcionária Tirar o Fiat Uno, viu? Então, né? É dinheiro, rapaz Tá, e como é que a gente pega a dinheiro aqui, né? Rouba aqui, ó Telefone Caramba, te olhando assim Tipo, assim de pertinho Meu Deus Opa, tudo bem? Como é que você tá aqui? Ela foi tá assinada aqui, cara Tá funcionando Deixa eu ligar pra emergência Ligar pra polícia aí Opa Eita Dá pra roubar uns ovos aqui, ó Ih, rapaz Dá pra roubar uns ovos aqui, ó Os ovos de dragão Ih, dá pra roubar também aqui o Eita, até a vela Ah, não dá pra ligar a vela Ué, ligar aqui Alô, é da polícia? Tem uma não bombada aqui Roubando a casa, cara Me tira dele, viu? Pode precisar vir, não, tá? Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Me traindo Ela sem o olho, ó Ela sem o olho Ih, ela não tem o olho, ó Ih, rapaz Esse design gráfico Aí não é muito bom, não Acho que esse design era ele É meio espirocado da cabeça, né? Mãe A gente já tem dois mil Ai, meu Deus Vai lá, pega aquela corrente ali, tá? Tipo, eu não Eu não quero muito Eu vou só pegar rapidinho aqui Ah, tá, ele tá com a cabeça virada Olá, hein Eu que fui Vamos embora daqui Vamos embora daqui Ela virou rosto pra mim, né? Eu nem, amor Meu Cabeça nem vive Eu tô ouvindo passos Eu estou ficando louco Ela está vindo para mim Ela está nesses maniquim Ih, rapaz Esse cara deixou uma carta aqui Com um aviso aí E já é melhor a gente ir pra cá E tem mais É assim Oh, oh, oh Olha Sumiu Olha Sumiu Ai, meu Deus É É É É É É É Eu tenho Cara Esse aqui Esse cara aqui É meio Coisa da cabeça, né? É meio Capítulo 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 Peguei um prato aqui De Um prato com mofo Oh Parece aquela Cara, isso aqui me lembra muito a Silent Hill, cara Vovó Isso aqui Vem que tá a senhora, vovó Ela vai virar a cabeça, ó Não vai Mas tá tão ouvindo Imagina Do nada assim Vovó O que esse ferra aqui? Onde que tá saindo esse ferra aqui? É a lei da física, cara Ela tá segurando com burro Eu não queria dizer isso Mas você É a única coisa que eu tô me assustando Nesse jogo, velho Olha, ainda deu um sorrisinho macabro, velho Cê deu Olha lá Deu Olha lá Do nada tá de cara feia E do nada dá um sorrisinho macabro É Meu amigo Olha esse tanto de Gente Me toca Vou tocar piano Olha como é que eu toco piano Olha como é que eu toco piano Fica à vontade Fica à vontade Pode tocar à vontade Olha pra trás aí Você vai ver Eles estão atrás de você Nossa Ela vai virando a cabeça Caiu Olha meu amigo Tá girando aí Tá certo isso aí? Tá girando muito Me lembre de nunca mais Eu toco a piano na vida Depois dessa experiência aí Eu não quero mais O dinheiro é bom, hein? Eu gosto Jura? Tem ketchup aqui Tem muito ketchup aqui Bebida vermelha Tem bebida vermelha Opa Deu ruim? Minha lanterna Ó Dona Marinha, gente Ó Dona Marinha no espelho ali Opa Cara, me sou linda Olha isso Rapaz, na marinha de palitãozinho Ah, e aí a música Que casaco Olha o espelho 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 Não bombado Cagando em vídeo É bom, né? Eu to aqui Me aproveitar, né? Que eu to do meu lado Só Aventar, né? Macabro Nossa, na cara Ih, rapaz Nossa, essa posição Você não aguenta Não Aí eu não aguento Aí eu Aí eu Aí eu Ai 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 Olha só Olha a gaveta aqui, hein? Que tem dinheiro, hein? Cara, eu to com a sensação De quando Sempre que a gente pega alguma coisa Alguma coisa se mexe Pô, mas esse cara tá liso, hein? O fogo ligado Rapaz, eu acho que estão fazendo aqui Um certo almoço pra gente, tá? Você gosta de coração? Cozido Rapaz Ligalinha? Aparentemente não Só se for de humano Ah, é bom É docinho É bom experimentar coisa nova Ah, nós tem a chave da hallway aqui Então, vambora Onde ela não vai, eu vou Aí Opa Ai, ai Que isso? Ah, não, não Você de novo, não Não, não, não Não, não Sai fora, velho Tá, tem alguma coisa aqui, não Tá, eu vou na frente, vai Acho que eles barrenam o disjuntor aqui sem querer Uh Véi, da onde? De outra dimensão Abriram o portal no teto aqui E o bicho caiu, velho Vai na frente que eu tô todo neladinho já E aí, amiga E aí, amiga Olha isso, amigo Eu sei que eu sou seduzente, tá? Eu sei que eu tô lindo Que você quer casar comigo Mas calma Calma Não precisa dessa obsessão por mim Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Perdoe-me querido Agora percebo que cometi um grande erro Quem lê essa carta Devo confessar o que fiz Rapaz Esse cara fez alguma besteira E aí a maldição foi pro manequim E o manequim tá assombrando ele agora Porque ele merece Praticar esse cara Eu até desconfio que esse cara Fica fazendo com esses manequim Meu Deus, será? Opa, aquele que é tanto manequim Tanto manequim com olho e boca E tem alguma coisa aqui, calma aí Eita, tem alguma coisa aqui Aberto Ih, rapaz Tô vendo a perna aqui Não, não, pera Pera aí Uma coisa de cada vez Pelo amor de Deus Ai, tem ketchup no chão ali Tá bom O metálico aqui Vem comigo, vem comigo Vem comigo Seu maldito Eu vou me acabar na bebida aqui, entendeu? Tá rolando Tá rolando uma risadinha aqui, velho E eu tô ouvindo som de passos E não é o seu Pô, tem uma certa peculiaridade aqui, né? Tem terra no chão Eita Poxa 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 Senhora Ih, rapaz Ah, não, ainda pôs em cima Coragem Poxa, o que é isso? Tem um mapa Imagem Quarto Temos aqui o enigma Temos uma imagem na parede Que entra pro quarto Então temos uma passagem secreta aqui, né? Oh, yes Que isso? Ih, rapaz Achei que Passaram o ketchup aqui No, ah, no maniquim Acharam que o maniquim era de comer, velho Aí é complicado Não dá de fazer nada Já sabe, né? Se tem negócio de luz É porque vai faltar luz Fica todo escuro Eu vou embora Daqui de casa E a gente vai ter que descer pra ligar, né? Como sempre Na verdade, subir, né? Porque tá lá em cima do negócio de luz A gente é da Coelba, filhote A gente resolve os problemas das pessoas Tá faltando luz? A gente vai lá e resolve Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, mamãe O que foi, cara? Aqui é bom Ó Dinheiro Não vai, não vai não Oxi Ah, isso aí não me assustei não Isso aí eu me assustei não O que é? O que tem um negócio O que é isso aqui? Ih, rapaz Eu não preciso disso agora Ah, é aquela Ai, eu fiz o nome de vocês Alguém sussurrou no meu ouvido Ai Ô, mano Voou o maniquim aqui na mesa Aqui Paz Foi o que aconteceu na cara Tá, eu tenho a porta da sala Pelo que parece Essa aqui é a cara Essa manhã não tá vai não, né? O que significa que tá vendo pelo caminho certo É Olha a licença A filma da minha Essa é a bicha doente, viu? Essa mulher quer se mostrar Quer se mostrar Ó, tá a parte aqui Ah, tá, ela tava ali Nossa, que susto Alguma coisa derrubou Nossa Não, não, não Você precisa ver isso aqui Você precisa ver isso aqui Olha como ela, olha como ela é Amostrada Ó Não, que amostrada Rapaz Ela fica se amostrando Até em cima da mesa aí, cara Ih, pera aí Não é aqui também, cara Ih Nossa, velho Que susto, velho Meu Deus do céu Olha só Dá um abraço aqui Dá um abraço aqui, ó Dá uma tira foto X A gente precisa conseguir 30 mil, velho A gente tá em 27 É mesmo, 27 mil Mas entendi Oh, aqui não Aqui, né? Não tá vendo Ai Ih, achei ovo Achei ovo Achei ovo Rapaz Acho que vai dar Torcicola aí, né? Uh, uh, uh Pareceu mais uma Uh Ai Que foi isso, velho O que foi isso, velho? O que é isso? Quem tá mandando pra frente aí? Oi, bebê Esse cara fez alguma besteira, velho O que é isso? 31, hein? Passou O que é isso? Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde Atrás de você, atrás de você Mentira 30 mil 30 mil Mas eu quero mais Eu quero mais Eu sou ambicioso Eu quero mais E agora Esses bonecos estão me perseguindo Por favor Cuidado com essas bonecas É notável, né? Notável, né? Então... Cadê a dona Maria? Ih, rapaz Tá, a gente tem... Pelo que parece, esse jogo tem alguns finais Então a gente tem alguns finais aqui, eu acho Ou a gente explorar mais Ou a gente vai embora Olha só Pensa comigo Se a gente for embora Vamos sair com 35 mil Tá? Se a gente ficar A gente pode achar o cofre do dono Fazer mais um dinheiro Já gostei Daí nós tira Nós tira um carro novinho pra nós, entendeu? Tá louco Dois carros Não tinha mulher aqui nessa mesa, Corinha? Então Tá bom, né? Apareceu um corticínio pra mim Então, exatamente Ah, para Ô, 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 ô Cara, eu tô sentindo que ir Ô Ó, a mulher é pinão ali, rapaz Essa mulher tá perseguindo a gente, cara Não preciso de segurar Ai, que... Ô, ô, ô Ah, não, ela tá seguindo a gente, véi Isso vai dar uma... Isso vai acontecer Ah, verdade Ela tá nos seguindo Ô, isso aí, rapaz Mas aí ela já tá seguindo demais, né? Aí eu já não tô curtindo isso não, velho Ah, rapaz Essa empinadinha Fiquei até nervoso aqui Manequim seguindo a gente Velho, ela tá simplesmente teletransportando pra qualquer lugar, velho Bora descer, bora descer Bora descer Bora descer Bora descer, bora descer Ah, ah, mamãe Caraca Ok, já entendemos Nossa, esse cara, ele era um psico, cara Então isso daqui não é um manequim É a mulher dele, que não Que isso, cara Que bizarro Esse cara Encontra o cofre escondido Deve ter algo por aqui Ah, deve ter alguma coisa com isso aqui, ó Imagem Aí, virando à esquerda Tem uma seta pro quarto Não, peraí, peraí Ah, eu entendi Aqui, achei Achou? Ó, tá vendo esse botão aqui? Tá vendo que a parede tá meio esquisitinha? Deve ser aqui, ó Sei lá Tá esquisito isso aqui Clica nesse botão Ajudou muito, tá? Tá, tá, eu acho que eu já entendi A gente tem que ir no quarto E aí, no Do lado do quarto Tem uma sala, sei lá Um cômodo com uma imagem E a gente tem que fazer alguma coisa lá Ah, tá, quarto Verdade Temos que ir naquele quarto que não liberou Vai ser esperto mesmo, hein Essa mulher abisonhando aqui, cara Obrigado Ah, beleza Ela tá transversando pra tu Como é que tu desceu aqui Se tá fechado, mulher Mulher louca Oxi Imagina você ficar preso aí Ó a careca da outra ali Ai, cara Ela fica perseguindo a gente Isso é muito bizarro Isso é muito bizarro Será que ela mata? Eu acho que Deve ser no final, talvez Ah, é Essa daqui Transversando Ih, essa aqui é a mulher dele, ó A mulher dele não, sei lá Essa aqui é a mulher que tava morrendo ali Ah, olha a imagem ali É Ah, olha a imagem dela, ó Tá, mas É uma Lê Que? Lê Então quer dizer que esse manequim de vermelho É meio que bizarro, cara Nossa, essa história é perturbadora Ah, peraí Que horrível Ai Assoprou aqui no meu ouvido, hein Nossa, parece que é de cera, velho Parece que é aquele filme aí É a casa de cera que o cara pega As pessoas fazem de cera Que bagulho Mano, que maldade A mulher queria mais boneca Se ele foi lá e Não, mas a pergunta Olha aí, olha aí Ah Agora os manequim tão assombrando ele É isso, então? Aham Talvez o espírito dela entrou no manequim É, isso que eu queria dizer Vamos voltar aqui Nós vamos voltar ao principal, entendeu? Olha só Eita, tem uma Olha só Achei, achei O cofre Closet Mãe Eu acho que ela não vai deixar muito bem a gente sair daqui, não Tá fechado Agora Agora Tá querendo Tá antes de tudo, né? É agora que o bicho pega, bicho É agora que o filho não chora e a mamãe não vê Ah, agora é engraçado que o jogo é meio português, meio inglês, né? Porque ali agora tá em inglês Agora tem que a gente pegar Ah, tem que ir lá em bicho Cadê você? Ah, tem que ir lá embaixo no painel Não Não fecha Não fecha essa porta Ah, ah Ah Que? 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 É, tá Digamos que um manequim com perna e braço veio se rastejando Não rastejando não Veio correndo assim Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tá, vamos lá Aberto Eita, vai acontecer alguma coisa Vai dar alguma coisa Liguei E agora? Ah, tirei o fusível velho Aham Tem que pegar o outro É isso Essa é a palavra Fusível Tem que ir lá em cima agora Vai acontecer algumas peculiaridades aqui Que fazem o jogo ser bastante assustador Tá, porque tem dois manequim aqui Ah, não tô gostando disso Daqui a pouco esse corrido tá cheio de manequim Ô, metálico Eu não posso ficar aqui embaixo esperando, né? Acabei de pegar Substituo Oxi, agora ficou em português Que legal Bora, 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 bora Ah, ah Tava vindo ali fazer um pão Tá, eu tô com fome, né? Mãe, bom Puxa, essa mulher tá bem Mulher? Opa Pra você que fechou Pra que você fecha aquela porta ali, velho? Pra não entrar ninguém, né? Opa Nós não saímos também Tá piscando vermelho aí Balado agora? Aí, agora liga Ui, mamãe Te deu bem, viu? Ou caiu Somos da Coelho A gente tem que fazer um trabalho bem feito Agora, ok? Pega a chave Olha só, rapaz Tu pisou em cima da tua cara Vamos Obrigado Por que você fecha isso aqui, velho? Pô, que saco Deixa eu ver se o cofre abre agora Não abre Ah, meu Deus Tem que procurar agora Ih, tem mais dinheiro Rapaz, a gente entrou aqui Querendo pegar 30 mil A gente já tá com 36 mil Quanto mais, melhor Eu tô ouvindo passos Eu tô ouvindo Eu também Eu tô ficando meio nervoso aqui, cara Vou pegar daí Esse jogo tá me achando louco, cara Agora, se eu olhar pra Natália Eu vou pensar que é um manequim Ah! É, tem mais dinheiro aqui Onde? Roubo, pô Você não fez um bom trabalho De companheiro de roubo Nossa Ah, e tiveram um diarreia mesmo Vamos falar Eu falei que eu tava passando mal Você não acreditou? Ah, é? Foi você mesmo Bem lembrado Eu falei que tava passando mal Você não botou fé? Olha aí Aqui É, 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 sabia Eu falei que esse botão ia servir pra alguma coisa Você é insano Você é charrox homens Segura minha mão Deixa eu segurar a mãozinha aí Eu vou me seguir na fé Ah, não, velho Vamos lá, vamos lá Você, eu sou o Tiranossauro Hex E eu sou o... O Herodotilo É, eu tiro... É, pode ser qualquer dinossauro aí Ah, é... Não me diga que é pra... Não me diga... Não, 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 não Já entendi Não, 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 não é pra correr É pra correr, velho Ai, meu Deus Como assim? Não Ele tá vindo, eu acho Ah, eu tô vindo aí, velho Ele tá vindo, velho Cadê? Ele tá vindo, velho Ai, eu tô ficando ansioso aqui, cara Ele tá vindo ali, velho Ai, não dá pra correr Oh, veio, veio louco ali, cara Mano, ele tá... Ferrou, ferrou, ferrou Olha aqui, senhor Eu posso fazer uma... Ó, ó Vamos fazer uma troca, hein Ai Ele vai te pegar Ele tá sem perna Ele tá sem perna, velho Ai, não, eu não consigo correr Eu tô cansado já Você tem uma perninha na sua Você acha que vai correr pra onde, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ele tá aqui, velho Vai pegar seu pé Ele vai pegar seu pé, velho Ele tá vindo aqui, velho Vê se ele tá em mim Ai Mamãe, eu quero dar um grito Eu vou aproveitar e correr, velho Nossa, ele tá atrás de você, velho Ele gostou de você Você é um anão bombado, velho Ele gosta de homem bombado, velho Ele tá todo aleijadão aqui, cara Vai puxando ele aí, meu amigo Eu vou procurar a chave Ah, que justo Você é meu companheiro, cara Você achou que eu trouxe um anão pra quê? Eu acho que se fosse pra ele te matar Eu acho que ele já tinha te matado, né? Mas via das dúvidas, não para, não Retálico Ele me matou Ele te matou? Ele te... Não, ele te... Ele... É sério? Me matou literalmente Tipo assim, eu não tô mais aí com você, entendeu? Ah, mano... Esperando o resgate Esperando o resgate Tô numa salinha presa aqui, entendeu? Nossa, velho Que susto, velho Que susto, velho Eu fiquei muito aganhado, velho Sai não Cara, cadê a chave, velho? Eu não sei, velho Que que foi? Ah, meu aniquinho apareceu aqui na minha frente Eu acho que eu achei a chave Achou? Eu acho que eu tô agindo no... Achei Que lugar é isso que eu achei? Achei uma escada, achei uma escada Eu acho que ele vai me seguir agora Eu aqui, ó Não Ai, 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 ai Vai, vai, vai Olha, olha, olha Toma Vem Ele tá focado em mim Ele não desgruda de mim, cara É, ele gostou da mão Você tá na vista, baby Uuuu Ó a véia careca, velho Coisa boa, cara Olha ela aí, ó Coitado Sai fora, meu amigo Caramba, você encontrou uma maneira de escapar Mesmo você não tenha ficado rico Pelo menos você está vivo Ih Mas a gente pegou um bocado de dinheiro Como assim? Peraí, peraí, peraí A gente não conseguiu fazer o final do cofre, então, velho É Ah, mas eu nunca mais vou pisar nessa casa aqui, entendeu? Também Somos dois Que loucura, velho Tá, então o jogo, ele sempre tem um segundo final, tá legal Gente, é isso O vídeo ficou bem longo aí Provavelmente, né Aqui tá dando 40 minutos de gravação, cara Você tem noção disso? Então deixa o like, velho Deixa o like aí Agradeço o anão bombado Olha isso O anão bombado aí nos ajudou, cara Se sacrificou Para nos salvarmos Obrigado, Anão Só um cara demais Só um cara demais Olha como eu tô feliz Eu tô feliz, ó Boneco feio Enfim, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Entra no Discord, galera Entra no Discord pra gente trocar uma ideia Ou jogar algum jogo junto aí no Roblox Vem pra cá, velho E tem minhas redes sociais aí Na descrição Vamos junto Forte abraço Valeu, falou E tchau Tchau Tchau